E agora vamos falar de um assunto muito importante. A lei exige que os colégios, mesmo no ambiente virtual, por conta da pandemia, eles ofereçam aulas online com comunicação acessível, ou seja, respeitando as necessidades de alunos especiais. Mas muitas escolas enfrentam dificuldade em cumprir isso. Resta aos pais buscar soluções em casa com o apoio de profissionais e entidades que antes mesmo do coronavírus já se dedicavam a resgatar Meninos e Meninas do Isolamento Social. Um isolamento que não se vence com remédios ou vacinas não, mas com amor e atenção, como a gente vai ver agora na reportagem da Elaine Cortez. É sobre aprender a ensinar e aprender a aprender. E tive um desconto de? Dez. Dez o quê? Um cem. Muito bem. Ele tem 13 anos e esse tempo de pandemia tem sido um desafio, não só para eles, como para nós também. Lucas é autista. Um aluno da Escola Pública do Estado de São Paulo, que em sala de aula contava com o apoio de um professor especialista. Isso é direito de todo autista, ele tem direito de ter um profissional especializado com ele dentro da sala de aula para ajudar nas atividades, para ajudar na interação social. E ele tem esse professor que eu consegui por eliminar na justiça e eu fiquei sem saber como fazer. As aulas passaram a ser exibidas pela televisão e da professora surgiu a ideia de como usar a tecnologia para se fazer presente. E a professora fica no celular com ele, como se estivesse do lado dele. Não é a mesma coisa. É claro que toda a nossa luta que é pela inclusão social e a gente sabe que a pessoa que está dentro do espectro, e eles aprendem com o imitar. Então a falta de ter o amigo do lado dificulta, assim, bastante o aprendizado dele. Essa é a condição de muitas mães de alunos com alguma necessidade específica. Muitas realidades para adaptar. Nesse momento o Christian está realizando uma atividade da aula online, só que é uma matéria que ele tem muito prazer. Ele está fazendo uma atividade de artes, né, Cris? É. O que você aprendeu hoje? Sobre monocromia. Aqui, ó. Quanto tempo vai durar esse provisório? Essa é a pergunta que mais preocupa a Marcela. Sobre monocromia. Eu acredito que se esse tempo se estender, ou até quando voltar as aulas, para crianças que têm uma vulnerabilidade maior, eu acho muito importante que a escola pense nesse público. Diante da pandemia do Covid-19, houve uma enorme problemática junto ao ensino perante as pessoas com deficiência, sendo que a ONU já se manifestou no sentido de assegurar uma comunicação acessível e inclusiva. O advogado é especialista no direito a pessoas com deficiência física ou intelectual. O número de consultas aumentou justamente por causa desse descumprimento por parte das escolas. É indispensável que a escola, aí nesse caso, adapte os materiais, adapte a forma de ensino para que haja a devida educação disponibilizada pela escola. Se não houver essa disponibilização, é possível mover a ação no Poder Judiciário para que seja obrigada a escola a essa prática. Para muitos alunos com deficiência intelectual, como os que estão dentro do transtorno do espectro autista, a necessidade da aula virtual significa o primeiro contato com a tecnologia e com esse tipo de interação social. Uma experiência que pode significar desafios ou oportunidades. Hoje a gente vai fazer uma atividade de memória. E aqui em casa a gente está tendo um resultado incrível com as aulas online. Ele está muito mais concentrado, super engajado na hora de executar as atividades. Parte das aulas ele faz junto com a turma, mas ele também faz as aulas com a professora auxiliar porque ele precisa das adaptações. E o resultado está sendo surpreendente. A gente está muito feliz e ele está super empolgado. Está super animado, né filho? Você gosta de fazer as aulas online? Sim, mamãe. A gente usa o computador. As terapias também tiveram de ser adaptadas. E são uma amostra do que pode funcionar nesses casos. Geralmente crianças com autismo precisam de muitas horas semanais de terapia. E não pode ser interrompida por conta de uma pandemia. O número de atendimentos online que eu estou fazendo agora aumentou 90%. E está sendo muito útil para esses pais. A quebra da rotina é o maior impacto sentido por esses alunos. É preciso reprogramar os dias para aumentar a segurança e facilitar a aceitação de um novo método de ensino. Dentro de casa vocês podem colocar um quadro de rotinas. Lá vocês podem colocar através de pistas visuais, com figuras de como vai ser a rotina da criança dentro de casa. Uma nova rotina acontece na escola especial da Abades. A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social transformou dificuldade em acesso. Uma readaptação. Porque tudo que é feito na Abades é já uma adaptação. Nós atendemos pessoas com deficiência intelectual e autistas. E eles vivem uma rotina diferenciada. A Abades procurou, através dos seus professores, através da sua direção escolar, através dos auxiliares, acolher essa família, orientar, acalmar, mostrar que há uma nova perspectiva de ensino. E temos procurado, a cada dia, nos empenhar nisso. Enquanto Wesley aprende a se vestir, Caio aprende a dobrar a camiseta. A atividade de hoje, como está aqui no nosso semanário, é a primeira atividade. O aluno terá que dobrar três camisetas. Com as duas mãos, ó. Você vai fazer assim, ó. Muito bem. A própria roupa, o próprio suco e, aos poucos, a própria vida. Laranja. Laranja. Água. Água. A jarra. A jarra. E esse aqui, como é que é? O espremedor. E o espremedor. Então, vamos lá. O nome dessa disciplina é autonomia. E o mais gostoso foi, além de estar participando desse momento, o mais gratificante, você conhecer mais ainda o trabalho, a dedicação e o amor e o carinho que eles têm de estar passando cada atividade para que eles possam progredir para a sua vida, né? Para o seu futuro. A escola de Raul agora é no quintal de casa. Essa professora, ele conhece bem. Agora. Aí, muito bem. Sozinho, Raul. Sozinho, mas sempre acompanhado, Raul descobre as cores. Olha, a caneta é vermelha, a blusa da mamãe é vermelha, olha, Raul, a sua também, Raul. Vamos pintar a maçã de vermelho? Hoje foi mais fácil um pouquinho, ele entendeu melhor a atividade, conseguiu pegar a bolinha por si só, não precisou de tanto apoio, mas eu acho que a gente ainda tem que melhorar. Quando a escola me chamou para essas aulas em casa, online, me veio uma ponta de esperança de não deixar o Raul totalmente parado e longe do contato com a escola, com todo mundo. Me veio um alento aí. Fiquei com medo de não dar conta, mas mergulhei e com o apoio dos professores e da escola, vem dando muito certo. Cada evolução também é acompanhada pelos educadores e terapeutas. Deu para perceber a evolução dele por ser a segunda vez que ele está fazendo atividade. A primeira vez ele nem pegava na bolinha, ele não olhava, ele precisou de uma ajuda total e agora não. O material didático é reciclável. Qualquer família pode ter em casa. Assim que essa pandemia começou e que ele não pôde mais ir para a escola, ele teve muita alteração de comportamento, alterou a rotina dele e alterou até mesmo o sono. Está sendo muito importante, mesmo a distância fazendo essas atividades, ele adora quando chega a hora de fazer, ele adora quando a professora liga. A escola e a casa agora são um ambiente só para a Rana. Com a minha ajuda e com a ajuda dos professores pela internet, a gente está fazendo todo dia alguma coisa para manter essa criança em atividade. Hoje ela tem que estar executando, né pai, uma atividade onde o senhor vai estar colocando um pouco de farinha, pode ser dentro de um prato, tá? O senhor vai desenhar a primeira letrinha dela, do pré-nome, a primeira letra inicial do nome dela. Hoje nós temos entrado na casa dessa família, dessa criança e tem tido uma aceitação muito boa, né? A participação desse pai, dessa mãe, desse cuidador tem sido muito positiva, tem estreitado os laços familiares. A pandemia repete algumas lições que precisamos aprender. Inclusão é uma delas. Eu peço assim para todos que tenham paciência, não percam a sua esperança. Que vai dar certo, nós vamos passar por essa fase, por essa quarentena, grandiosos, né? Vamos colocar assim. Nós teremos lá na frente um, acho que um progresso muito grande, assim, com aprendizado maior. Hoje o mundo está vivendo o isolamento social, mas eles vivem esse isolamento social todos os dias. Esse tempo é um tempo de olharmos o outro, temos esse olhar pro outro. É isso.